A partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo sobre as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. Estimular o maior envolvimento dos pais dos cuidados com os bebês, principalmente no apoio à amamentação. Uma das estratégias é ampliar o tempo de licença-paternidade para que eles tenham a chance de acompanhar os primeiros dias de vida dos filhos. A paternidade ativa é trazer esse homem também para o cuidado, o cuidado de si, mas o cuidado da esposa e o cuidado do filho também. Então é importante que ele possa apoiar a sua esposa, a sua parceira no momento da amamentação, ajudando a colocar a criança na posição para mamar, organizando esse ambiente para que seja um ambiente tranquilo durante a amamentação, cuidando dos outros filhos se ele tiver também, enquanto a sua parceira amamenta. Basta ser pai e tem que participar, né? Então assim, todos esses aspectos, a mãe precisa dessas ajudas, né? Tanto para ir lá trocar uma fralda, buscar uma fralda ou até mesmo trocar, né? A questão de levantar, ficar de pé com a criança para arrotar, isso o pai já consegue fazer melhor do que a mãe, que às vezes ali está com as dores nos quadrinhos ainda com relação ao parto e tudo. Então assim, de certa forma a presença do pai é muito importante. E além de tudo ainda tem os, para quem já tem mais de um filho, ainda tem a questão dos demais filhos, né? Porque se forem filhos pequenos, eles sentem muito a chegada de um outro filho. Porque você possibilita ao pai um protagonismo muito importante nesses 20 dias iniciais do neném, que é muito importante para a criança, até pela acolhida do neném, é muito importante para o pai, para ele se sentir pai, porque eu fiz curso, minha esposa participou, eu acompanhei, mas você só sente o pai no dia que nasce ali, né? Ali que você vai ver, colocar em prática tudo o que você viu, mas você vai vendo ali no dia a dia como é importante. Para ela, sim, ela se sentiu muito resguardada do fato de eu estar em casa ali nesses primeiros dias para poder ajudá-la, né? Dividir com ela as atribuições de uma enorme responsabilidade, um amor imenso que a gente tinha nesses primeiros dias. Para garantir que crianças com cardiopatia congênita tenham tratamento completo e de qualidade no SUS, o Ministério da Saúde lançou um plano nacional de assistência. O objetivo é reduzir a quantidade de crianças que morrem em decorrência da malformação. A cardiopatia congênita é a terceira maior causa de mortes de bebês antes de completar os primeiros 30 dias de vida. No Brasil, nascem cerca de 30 mil crianças com malformações cardíacas por ano. Quando o diagnóstico é realizado ainda durante a gestação, é possível identificar defeitos para avaliar se é necessário ou arriscado submeter o recém-nascido a uma cirurgia logo após o parto. Em grande parte dos casos, essas intervenções corrigem o problema, controlam os sintomas e melhoram a qualidade de vida da criança, além de prevenir complicações futuras. Mas quando os diagnósticos acontecem após o nascimento, as cardiopatias, na maioria das vezes, já estão em um estágio mais grave. Por isso, é muito importante descobrir a doença o mais cedo possível, para que o bebê possa ser transferido em tempo a um hospital com serviço de cardiologia pediátrica, com equipe capacitada para atendimento de condições complexas, como a cardiopatia congênita. E o Ministério da Saúde quer garantir que essas crianças tenham assistência completa e de qualidade pelo SUS. Por isso, lançou um plano que inclui ações para o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação de meninos e meninas com a doença. Com meta inicial, o investimento será de 90 milhões de reais. E esse recurso vai possibilitar a ampliação em até 30% das cirurgias realizadas pelo SUS. O objetivo do Ministério da Saúde é atender todas as crianças cardiopatas antes do primeiro ano de vida. Para saber mais sobre essa iniciativa, acesse o portal do Ministério da Saúde na internet. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode acompanhar as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br e pelas redes sociais facebook.com.br e pelo Twitter arroba Minsaúde. Muito obrigado pela companhia e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto